Prepara que agora é hora O show das poderosas Que terem rebola Afrontam a sua goza Só as que incomoda Expulsar as invejosas Que ficam de cara Quando toca, prepara Sinta mais à vontade Sai por onde entende Quando começa a dançar Eu te vou queir, sensei Mesmo que é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo Você faz todo, todo Quer pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile Pra me ver dançando Chama atenção à toa Pede a linha, fica louca Solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile Pra me ver dançando Chama atenção à toa Pede a linha, fica louca Para que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebola Afrontam a sua goza Só as que incomoda Espulsar as invejosas Que ficam de cara Quando toca, prepara Sinta mais à vontade Sai por onde entende Quando começa a dançar Eu te vou queir, sensei Meus gestos é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo Você faz todo, todo Quer pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile Pra me ver dançando Chama atenção à toa Pede a linha, fica louca Solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile Pra me ver dançando Chama atenção à toa Pede a linha, fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Fica louca